Olá, tudo bem? Essa apresentação é referente ao evento Segunda Conferência Freire, Construindo a Ponte entre a Educação Popular e a Universidade. O título do nosso trabalho é Paulo Freire e a Formação de Professores Autônomos, Sua Influência e Contribuições. Como autores, somos eu, Denise de Castro, em Salviaga Silva, e Igor de Oliveira, em Salviaga Silva, ambos mestrandos no curso Prof. EPT, no Polo de Blumenau, Santa Catarina, Brasil, orientados pela professora Juliane da Silva Marques, docente nesse mesmo programa de mestrado. Como objetivos, então, o nosso artigo apresenta, o principal deles sendo a ideia de apresentar os conceitos e os ideais do educador Paulo Freire sobre as ferramentas e as possibilidades que podem ser usadas por educadores a fim de organizar tanto a formação docente de cada um de nós e, acima de tudo, para que possa melhorar a atuação dos docentes como pessoas, de forma geral, ou seja, a formação humana desses profissionais da educação. Embasamento teórico, prático e filosófico, a gente pode fazer uma primeira relação à Haddad, 2019, onde ele apresenta questões importantes, como a referência que nós fazemos ao problema norteador deste estudo. Nesse sentido, a realidade do sistema educacional brasileiro ela é o foco principal, né? Desde que este sistema foi concebido até o tempo atual, infelizmente, a gente ainda tem uma desconcertante divisão de classes e a sociedade, obviamente, reflete essa divisão de classes, né? Nas palavras do próprio Freire, nas ideias do próprio Freire, nós podemos afirmar que inúmeros são os fatores que remetem a essa constatação, né? Dentre eles, um dos fatores que Freire indica é o fato de que os próprios educadores precisam ter mais empatia pelos seus alunos, respeitar esses alunos e compreender as origens de tais alunos e, de acordo com essas origens, o entendimento que eles têm e os próprios conhecimentos que cada um traz consigo. A questão discutida, então, podemos falar sobre a questão, sobre a importante reflexão de Freire sobre as etapas necessárias para que essa concepção dos educadores mude, né? Melhore, isso que é importante, não só mudar, mas mudar de forma positiva. Nesse aspecto, Freire fala que a primeira etapa é a questão de sonhar. Primeiro, se precisa idealizar alguma coisa, né? Depois de que essa questão seja, de fato, idealizada, ou seja, primeiro, no mundo das ideias, a mudança precisa ocorrer. Depois que ela já está na mente e no coração dos educadores, é que, de fato, ela precisa tornar-se realidade. E é nesse sentido que Paulo Freire comenta sobre importantes questões sensíveis no contexto social brasileiro, como, por exemplo, preconceito de raça e preconceito de gênero. Os métodos de análise e reflexão adotados nesse estudo foi uma revisão de literatura, de abordagem qualitativa, com ênfase nas obras do próprio autor. Os principais resultados e as contribuições, então, que nós indicamos acerca desse trabalho brevemente constituído, elas se referem ao fato de que, após os professores aceitarem, né? Após compreender a importância da mudança, precisamos aceitar e assumir o compromisso com essa mudança, no que se refere aos preconceitos velados, né? Ou seja, aqueles que nós temos dentro de nós, justificado pelo próprio autor, com base nas próprias raízes, né? Colonizadas, colonizadoras que nós brasileiros temos, né? Então, em primeiro lugar, compreender, aceitar e, a partir daí, mudar, né? Mudar para melhor e, de fato, oferecer uma educação colaborativa, uma educação real, uma educação com amor, com sentimento para os nossos alunos, né? Com a ênfase interessante aqui nesse final do trabalho, é falarmos sobre a questão de que, sem a ação, segundo Freire, não há mudança. As referências do trabalho estão aqui. Obrigada.